Música E sejam todos bem vindos galera no nosso canal Yushiki de Farm Simuladora 19 Estamos iniciando o episódio 33 aqui da nossa série Aqui da instância São Carlos E gurizada, estamos aí com o nosso maçãizão E com a nossa bazuca galera Falta pouca coisa pra gente finalizar De colher o nosso trigo No último episódio da nossa série Eu acho que eu até coloquei no título Que a gente tinha meio que concluído Mas galera Não concluímos praticamente E infelizmente eu não consegui Jogar em off Pra poder aqui Adiantar pra vocês inscritos Então Falta pouca coisa pra finalizar Bem pouco mesmo Bom Vou colocar as colherdeiras Aqui no piloto automático Pra gente poder Galera Ir lá vender O trigo né Por causa que o caminhão tá cheio E até a gente ir lá vender Elas vão finalizando Não é mesmo? É isso aí pesado Deixa eu Acionar o piloto automático aqui Beleza Deixa eu achar a case Ih a case tá cheia gurizada Bom Mas vou descarregar aqui na bazuca né Aí eu deixo o carinha colhendo Pra nós Isso aí pesado Deixa ele descarregando aqui né Vamos esperar descarregar Bem rapidão aqui A colherdeira Quero tirar uma print aqui né Galera Porque vai que Não tem a outra oportunidade né Uma fotinha Top aqui ó Beleza Galera Só lembrando né A todos vocês inscritos Que a gente vai flipar a case Na próxima safra tá Então por enquanto Ela vai ficar com as rodas Balão tá Eu acho que vamos nós Sinalizar aqui galera Acho que vai dar tempo hein Ou será que coloca o carinha Colher Eu acho que vou colocar o carinha Colher né Vai facilitar muito A nossa vida aqui Beleza O carinha vai colher aí então Mais um pouco E a gente vai lá vender O nosso trigo gurizada Quando a gente chegar Lá na cooperativa Pra vender A gente vai dar uma olhada galera Pra ver se a gente consegue Adquirir um campo hoje tá Beleza Quero até dar uma olhadinha Bem rápido aqui ó O campo 18 Tá valendo quantos mil 286 Esse 400 300 300 e poucos Então o campo mais barato Pra gente comprar Seria o 18 né 289 mil É eu acho que seria Uma boa escolha né galera Eu acho que ele não tem Nada plantado infelizmente Mas mesmo assim né Seria uma aquisição Boa aqui pra nossa fazenda Opa Tá vindo um carrinho aqui Por caso que A gente precisa comprar Outro campo né galera A nossa série Tá no episódio 33 Já E pense Foram 33 episódios Trabalhando No mesmo campo né Tipo algo que Acaba até ficando Chato né Se tu for ver Então eu vou ver Pra gente comprar outro campo Aqui Eu acho que tá plantado galera Ou será que não Quero até dar uma olhada Aqui no minimapa No PDA Aqui Deixa eu ver Hãm Cultivos Grisada É não tá plantado Então a gente vai ter que Comprar e plantar Mas pra comprar o campo Galera A gente vai precisar Fazer um empréstimo Aí você vai Ria mas vai sair Da realidade Pois é galera Mas o que acontece Hoje já é Quinta-feira né Então Hãm O que acontece Pesada Quinta-feira Faltam Poucos dias Pro lançamento Do Farmig 22 né Então o que acontece Hãm Eu não tô Assim Eu tô priorizando Gravar o 19 aqui né Mas Assim Quando lançar o 22 Eu só vou gravar O 22 Praticamente né Vai ser dois vídeos De Farmig 22 por dia Então As séries Vão perder um pouco Das Suas Como é que eu posso falar Das suas atividades Assim podemos dizer né Então eu acho que é bem Vantajoso Tu comprar um campo Agora aqui Tipo Pra que a gente Possa gravar Uns vídeos No campo novo né Até assim Parar uma hora Com o Farmig né Com o 19 no caso Eu tava pensando Esses dias galera E eu tô Com a ideia De gravar Farmig 19 Até no final De fevereiro Do ano que vem Claro Se Deus Nos permitir Chegar até lá né Hãm Vamos ver Vamos ver Conforme vai As coisas Talvez Quando chegar Tipo O último dia De janeiro De dezembro Agora Desse ano Ou Talvez Tipo Antes do natal Talvez Eu pretendo Encerrar Com o Farmig 19 Aqui no canal Galera Não sei o que Vocês inscritos Acham Por caso Que já ficou Bastante tempo O Farmig 19 Aqui no canal E daí Só focar no 22 né Porque no 22 ó Vai ter coisas Novas Vai ter mod Quando começarem Então Assim Vai ser Bastante coisa Para a gente Mostrar no 22 Que eu acho Que a gente Não vai querer Continuar no 19 Entende Claro O 19 É muito bom A gente Jogou até hoje Mas Eu realmente Estou assim Pensando bem Seriamente Em Quando chegar Tipo Dia 22 Por aí Hãm Cancelar O Farmig 19 No canal Gurizada Comente o que Vocês acham Tá Vou até abrir A votação Eu acho Aí no canal Eu tenho que abrir A votação Galera Abri A votação Ontem Quarta-feira Tá Acho que foi de noite Se eu não estou enganado Ou de dia Não lembro De noite É ontem de noite Gurizada Hãm Eu abri a votação Para vocês inscritos Escolherem O nome Da nossa primeira série Lá para o Farmig 22 Então acessa A aba comunidade Aí do canal E vota lá Dá a tua opinião Que vai até dia 20 Galera Tá Era até dia 15 Mas como eu demorei Para abrir a votação Até dia 20 Aí quando for dia 23 Ou 22 Se eu conseguir Postar o Farming Já Já vai sair O primeiro episódio Gurizada Da nossa série Tá Então Vai lá Vota lá Beleza Se quiser comentar Também Sinta-se à vontade Beleza Tranquilo Gurizada Então é isso aí Que vamos Bah galera Eu não pretendia Gravar mais esse episódio Só colhendo Mas Não vamos ter saída Infelizmente Gurizada Bom Vou ter que finalizar Com vocês Aqui em vídeo Não estou tendo Tempo de gravar Tipo De jogar Em off No caso Por caso que Eu estou trabalhando Aqui na fazenda Onde eu moro E não estou tendo Tempo Gurizada Estou chegando em casa De noite Cansado Mas mesmo assim Vem aqui Grau para o 6 Então Foi mal Beleza Dá um desconto Aí hoje Gurizada Hoje não deu Para Colher em off Tá bom Mas galera O objetivo Nosso Hoje É Estar Aí comprando O nosso novo campo Arrendando Então Eu já vou subir Aqui em cima Pera aí Eu quero só ver Uma coisa antes Galera Só um pouquinho Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pesado Eu não ativei Uma caminhonete Que eu queria Comprar aqui Para trazer Para a série Seria uma boa Para nós Aqui uma caminhonete A gente não tem Nenhum carro Aqui na nossa fazenda Bom Mas eu acho Que eu vou comprar Harlux Gurizada Deixa eu ver Essa Harlux Aqui Não é feia Não É bonitinha Olha lá Mas essa aqui É mais bonita Olha só Rebaixada A gente tem ali A capota E o Santo Antônio Vou deixar ela Só O Santo Antônio Gurizada Sem o som Também Porque vai que A gente precisa Carregar um bag Em cima dela Aí ó Só o Santo Antônio Ficou legal Tem ela aqui Esse rodado Alto Rebaixada Eu vou deixar ela Assim gurizada Não é mesmo Dá para trocar Cor E dá mesmo Será que Preta fica bonita Não É Mais ou menos Vermelho Fica top Até Na verdade Não galera Parece que aqui No jogo Vermelho É uma cor Assim que não Fica muito bacana Carro Sabe Na minha Humilde opinião Na vida real O meu sonho É ter uma Hilux Dessas aí Ó Vermelha Daquelas Meio brilhosas Sabe Galera Deixa eu pegar Um empréstimo aqui Vou pegar um empréstimo Para comprar Nossa caminhonete E o campo Lá em cima Tá Então Na verdade Eu vou arrendar O campo Então eu calculo Que uns 80 mil Dá para a gente Comprar a caminhonete E arrendar O campo Ainda Beleza Vamos fazer Aqui bem rapidão Peraí Aqui ó Só o Santo Antônio E ela Rodado Hilux Né E a cor Galera Vou comprar Vermelha Desse jeito Aqui ó Peraí Eu não lembro Qual vermelho Que era Agora Eita Era esse Será Ó Assim Não fica feia Né Galera Comentei uma cor Pesada Para a nossa Caminhonete Aqui Amarelona Será Vou comprar Amarela Só para dar Uma diferenciada Amarela Ficou top Bom Eis a questão Será que ela Foi lá na loja Vamos dar um tab Aqui Peraí Aí ó Tá aí então A nossa Hilux Gurizada Mas Aqui Que é show Os caras estão Virou patrão Agora De respeito Né Gurizada Hilux Na garagem Patrão Tem que andar De Hilux Capaz Né Gurizada Aqui na fazenda Onde eu moro O patrão Para vir para a roça Tem uma F350 Deu molepal Naquela caminhonete Que é de fazer Voar A carroceria Aí nem tanto Né Bom Sobrou 34 mil Galera Para a gente Arrendar o campo Vamos ver Se a gente Consegue Arrendar o campo Com esse dinheiro Aí Vamos entrar Aqui já Gurizada Já vou parar Já vou parar Até aqui Galera Tirar Uma printzinha Depois A fazer a capa Do vídeo Para vocês Aí mesmo Nossa Vai ficar top Bom Bom Deixa eu diminuir Um pouco A velocidade Do meu speed Player Contra o G E aqui Aqui ó O campo 18 Galera Deixa eu ver Aqui para arrendar Ele Para a gente Arrendando 57 mil Bom Deu para arrendar Só que a gente Ficou devendo 22 mil Para o banco Essa questão Tô pensando Título do vídeo Comprei minha Hilux Ou arrendamos Um campo Bom Agora Vou ter que decidir Né Pesada Bom Vamos lá Finalizar De colher Então Porque amanhã Amanhã Que eu digo No próximo episódio Não sei Se vai sair Amanhã Sexta-feira Ou não Mas No próximo episódio Da nossa série A gente Já vai Começar A arrumar As coisas Para o plantio Beleza Já vamos Tipo Começar A arrumar Semente Essas coisas Né Beleza Bom Já vou Estacionar Hilux Aqui na sombra Deixar aqui Na frente Da casinha Na sombra Aí Pesada Agora sim Agora temos Bonito Né Temos no estilo Bom Vamos finalizar A colher aqui Correia Tô falando demais Né Eu sei Foi mal Que Para o Tô 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 Para o Tchau, tchau. É, pesado, essas falhas aqui demoram muito pra pegar, né? Eu, às vezes, desanimo de pegar essas falhas aqui, gurizada. Demora muito tempo, né? Às vezes eu falo com vocês em vídeo, né? E é assim, acho que é verdade, gurizada. Acho que às vezes a gente demora mais tempo pegando as falhas que os pilotos automáticos deixam do que propriamente a gente tivesse colhido, né? Às vezes, é. Às vezes chega desanimando aí, mas faz parte, gurizada. Galerinha, vou finalizando o episódio por aqui, tá? Só avisar vocês aqui bem rapidinho. Vou gravar esse vídeo aqui, no caso, termino de gravar esse episódio e já vou começar a gravar o próximo episódio, o episódio 34, pra amanhã, sexta-feira, tranquilo? Então, eu não vou saber o feedback de vocês do vídeo de hoje pro vídeo de amanhã, tá? Mas, espero que tenha sido bom, beleza? Então era isso, galera. Um forte abraço a todos vocês inscritos. Fiquem todos com Deus e cuidem. É nóis, aleu. Falou, galera.